A importância de sermos espirituais, quem é espiritual faz o que? Julga, nós já falamos aí, vamos ver, primeiro está falando, 521 é bem curtinho, né? Examinai tudo, retende o bem, 521, examinai tudo, retende o bem. Daí, como é que eu sou espiritual? Eu não vou examinar, eu examino irmão, eu examino, às vezes eu estou olhando para o pregador aqui, ele está pregando, você vê a simplicidade, a humildade dele na fala, como também você vê a arrogância dele, sim ou não? Você vê a arrogância, o há de superioridade, o há de erudição, ele começa a pregar de forma que ele demonstra que todo auditório e quem está atrás dele não sabe mais do que ele, eu cheguei aqui e eu quero dizer para vocês, trouxeram um dia desse aí um pregador ao Brasil e eu só observando aquilo, eu não vou citar o nome dele, trouxeram aqui, aí alguém diz, um grande profeta chegou no Brasil, e eu estou fazendo o que aqui irmão? Agora preste bem atenção, esse profeta que vocês trouxeram, ele não pregou uma vez na rua, só pregou na igreja, que os brasileiros já evangelizaram e já criaram, pela fé em Cristo Jesus. Aí diz assim, profeta que vem ao Brasil, tem uma grande mensagem, e qual é a mensagem que ele tem, se não for essa daqui também? A grande mensagem que ele tem também sou eu, é você, somos nós, sim ou não? Nós temos a maior mensagem, é essa daqui, aí chegou o maior profeta no Brasil, larguem dessa besteira gente, vamos ser espirituais, o espiritual discerne, discerne tudo, é isso que Paulo está dizendo, meu Deus!